Oi, meus queridos, tudo bem? Quanto tempo, não? Então, olha lá, hoje nós vamos fazer um ovo de coxinha. Isso, de coxinha. A massa da coxinha eu já dei pra vocês, tá? No meu programa das coxinhas, é só ir lá e pegar a massa. É a mesma. A única coisa que eu fiz de diferente aqui, eu fiz ele vegano. Lógico, filhota vegana, né? Então, em vez de manteiga normal, eu usei a manteiga de coco. E coloquei um caldo de legumes aromatizado, em vez de água pura. Essas foram as diferenças da massa. Agora, super complicado, né? Você vai precisar, sim, de uma forma de ovo. Dessas que você encontra em loja de confeitaria, se você não quer arriscar no chocolate, que é bem mais complicado, né? Pode arriscar no ovo de coxinha. E você pode fazer ele de bolinho de bacalhau, carne seca. A criatividade não tem limite, né? Eu já disse que vai faltar massa aqui, então eu já vou botar um pouquinho mais e vou mostrar pra vocês. Eu limpei bem a forma, tá? Untei com azeite, um pouquinho de azeite. E aí, olha, mais ou menos no formato dela, a gente coloca e vamos dar uma apertadinha pras laterais, só pra dar uma alisadinha. Olha como ela é super moldável. Super moldável. Olha que belezinha. Aí, essa forma que eu tenho, ela é daquelas ótimas pra fazer casca, né? Não esquece que a pessoa era confeiteira. Ela tem uma terceira, uma forma de silicone que vai aqui e uma terceira forma. Eu vou só dar uma moldadinha aqui, assim, ó. Eu tô apertando mesmo, pra ficar no formatinho de ovo. E já vi um lugar que faltou. Apertei, tanto quase não saiu, ó. Aí, aqui você vem e dá uma arrumadinha. Essa massa eu vou levar agora pra geladeira, vou deixar esfriar e depois nós vamos empanar e fritar. Óbvio que a vegana eu não vou pôr ovo. Na nossa eu vou botando o nosso ovo, ele já tá geladinho, eu vou desenformar. No vegano, óbvio que eu não vou passar no ovo, né? Eu vou passar no óleo. O óleo simples que eu vou usar na fritura. Então eu vou começar pelo vegano pra não ter chabô. Vou passar o... Deixa eu mostrar pra vocês que isso aqui sai facinho, ó. Super fácil, tá? Eu vou passar o óleo nos dois lados da massa de coxinha, de risoles. Essa massa, aliás, dá pra você fazer um monte de salgadinho. E vou passar na farinha de rosca, ok? Depois nós vamos pegar o ovo. Então eu vou só... Só que eu vi alguém fazendo. Ainda comentei com a minha filha. Falei, nossa, olha que ideia prática. Porque realmente, se você passa o óleo, a rosca gruda, né? Fica que nem um empanado com ovo. Ó, quer ver? Ó lá, que bonitinha. Só que eu vou passar bastante, né, gente? Vou fazer bastante, assim, ó. Sim, eu vou separar a casca vegana. O ideal é você já ter o recheio pronto, tá, galera? Olha, eu agora vou fazer o seguinte. Vou passar mais uma vez. Vou dar outra camada. Mas mais aqui em cima, não dentro. Só. Pra ficar bem empanadinho. Sabe aquele negócio de passar duas vezes na farinha, na ovo, na farinha e no ovo? Coisa. Só que nós estamos passando no outro. Ah, ficou mais bonitinho. Eu vou preparar uma panela bem funda. Praticamente é de macarrão, com óleo. Porque eu quero mergulhar essa casca no óleo pra fritar. Eu vou fritar. Pode ir pro forno? Pode. Mas eu vou fritar. Então agora vamos pro não ventar. Oi? Foi porque eu falei que sai fácil, né? Sabe o que é isso? É minha mão. É minha mão que tá suja. Pronto, sai fácil assim, juro que eu estou. Ó, vamos mergulhar. Vamos dar um banho. Na nossa... Na nossa... Cochovo. Cochovo. Eu preparei também, gente. Os recheios já estão todos prontos. Porque eles têm que esfriar, né? Eu preparei também um creme de milho mais grossinho. Então a minha coxinha vai ficar com uma camada de creme de milho, ovo e requeijão. Tá? Isso aqui é só pra vocês verem. Que é aquilo que eu falei. Criatividade não tem limite. Bom, agora eu estou linda, maravilhosa, plena, absoluta, magnânima. Cheia de farinha. Eu vou me lavar e quando a gente voltar eu vou mostrar como é que vem. Bom, gente. Vamos lá agora. Eu vou colocar... Esse aqui é o não vegano. Eu vou colocar ele primeiro. Já tem bastante. Tá bem quente, ó. Tá afundadinha, né? Tá afundadinha, sem drama. Ó, vamos fritar, cara. Ai, que bonitinho. E fica emocionada. Aí você vai deixar ela ficar douradinha. Depois que ela ficar douradinha, a gente vai pôr pra escorrer num papel toalha e aí eu vou montar. Olha lá, tá vendo? Já tá quase dourando. Vou dar uma mexidinha. Eu tô com duas escumadeiras porque é pesado, né? Então a gente não quer machucar, né? Eu vou usar duas escumadeiras pra tirar, mas vocês vão ver. Eu vou deixar ela bem douradinha. Olha lá. Ai, que bonitinha. Vamos ver como é que tá? A curiosidade feminina, né? Ah, tá um show. Espetáculo. Eu vou virar ela aqui. É que eu tô... Vocês estão ouvindo, né? É que bateu água. Eu quero virar aqui. É assim que eu vou pôr pra escorrer. Olha que linda. Agora eu vou fazer a mesma coisa com a vegana. Vamos ver a parte mais gostosa que é a montagem. Não, a mais gostosa é comer. Tá bom, mas a gente tá bem próxima da mais gostosa, né? Eu coloquei ele aqui numa caminha de alface. Só pra dar uma firmeza, né? Porque senão não vai dar certo. Eu fiz um creme de milho, mas eu coei o creme de milho. Pus um pouco de açafrão, pimenta do reino e noz moscada. É um creme de milho batido. Eu vou botar esse aqui no fundinho do nosso ovo. Do nosso coxovo. Olha que demais isso. Nossa Senhora. Vai demorar muito pra comer? Você me sentiu bonita do Shrek agora. Esse franguinho, eu vou falar pra vocês. É um franguinho assado que sobrou aqui em casa. Eu dei uma refogada com alho, pimenta, cebola, cheiro verde. Dei uma refogadinha nele. Mas é sobra de um frango assado. Por que não? Eu não jogo nada fora do meu custo. Então, ó. Vamos fazer uma coxinha. É uma coxinha de respeito, né? A gente gosta da massa, mas a gente gosta mais é do recheio, né? Hum, hum. Fala sério. É um frango assado. Tá bom. E, óbvio, né? Uma vai aurando a confeiteira. Eu vou colocar só umas pontinhas aqui de requeijão. Só pra dar um acabamentinho aqui, ó. Não vou nem colocar muito, não. Porque, por exemplo, a minha mãe não curte muito, né? Eu só vou fazer uma ponta aqui que não vai chegar perto da dona Júria. Ai, já tá escorrendo. Beleza. Eu vou fazer outra coisa, então. Aí. Pronto, gente. Na verdade, é isso aqui. Nada mais do que isso. Se quiser, você pode cobrir tudo de requeijão, jogar uma salsinha em cima, comer com uma salada, comer só como aperitivo. Faça. O vegano eu vou fazer a mesma coisa com o frango vegano, né? Só não vou colocar o requeijão. Esse aqui é o frango vegano. Mas vou colocar o creme de milho. Muito gostoso. Faz, me marca, segue a gente, compartilha e me diz o que você achou. Beijo pra vocês.